tirar isso aqui então vamos lá vocês estão me ouvindo bem? eu estou escutando o professor só a tela que a gente não está vendo ok, estão vendo a tela agora? eu estou vendo a tela beleza então vamos lá então conforme a gente viu no slide a primeira coisa que nós temos que fazer vamos aqui atualizar aqui colocar o cabeçalho então o que é que esse programa vai fazer? ele vai ele vai ler ler e armar ler colocar aqui armazenar dados digitados pelo usuário na variável tipo registro chamada e identidade identidade então vou colocar aqui então a primeira coisa que nós temos que fazer é dizer o tipo preste atenção tipo identidade ou seja ou seja a estrutura de registro que eu estou criando que nós chamamos também de tipo construído é chamada de identidade identidade e essa estrutura aqui ela vai ter né eu coloquei aqui você poderia estar colocando mais dados vai ter quatro campos dois campos do tipo inteiro chamado RG e CPF e dois tipos dois campos do tipo caracter nome e data de nascimento certo? então aqui você precisa delimitar o início o registro e o fim chamado fim registro veja que é diferente aqui eu estou declarando uma estrutura eu não estou declarando a variável certo? então é muito importante você entender que aqui você está criando uma estrutura e aqui na área de seção declaração de variáveis você vai estar declarando as variáveis então ó eu declarei a variável chamada Gustavo e essa variável Gustavo ela vai ter que estrutura? a estrutura que eu defini aqui em cima identidade eu poderia definir aqui ó como é teu nome aqui? Rodrigo né? ó Rodrigo ó Rodrigo identidade ó Rodrigo identidade teu nome é aqui? Alexandre ó Alexandre identidade tá? então eu vou colocar aqui ó por exemplo é vou apagar esse comentário eu vou colocar aqui ó uma orientação para o usuário é escreva escreva os nomes os nomes dos três alunos o nome dos três alunos aí eu vou colocar Leia Gustavo nome deixa eu tirar aqui o CPF é um teste que eu tava fazendo Leia Gustavo nome vou colocar Leia Rodrigo nome e vou colocar Leia Alexandre nome certo? posso colocar aqui ó até pra orientar melhor o usuário escreva o nome o nome do primeiro aluno escreva aí aqui ó depois que eu digitar o nome do primeiro aluno digita o nome do segundo aluno e depois que eu digitar o nome do segundo aluno vou digitar o nome do terceiro aluno tá? aí aqui eu posso colocar aqui ó escreva escreva os CPFs de cada aluno aí veja que é interessante que eu já posso padronizar eu posso colocar aqui ó escreva e aqui é escreval tá? porque eu quero que ele fique na linha de baixo senão vai ficar tudo na mesma linha vai ficar desorganizado e aqui eu posso colocar escreva o CPF de cada aluno aí aqui vai aí ele vai pra linha de baixo e aqui eu coloco ó escreva ou digite né na verdade é digite né porque aqui é na computação então ele tá no teclado então o teclado ele digita vamos modificar aqui digite e aqui ó eu coloco é digite o CPF de cada aluno como eu já sei agora o nome de cada aluno eu coloco assim ó digite o CPF do aluno aí coloco aqui dois pontos fecha asmas e coloco escreva aí eu coloco o que? quem sabe me desejar pra aparecer o nome do o nome do Gustavo né eu coloco como quem sabe me dizer aqui vamos lá pessoal acho que teu microfone tá montado vai ser Gustavo CPF aqui ó veja eu quero que apareça assim digite o CPF do aluno aí eu quero que apareça o meu nome como que eu faço como que eu faço não sei identidade não professor pode ser também mas a gente tá no CPF ainda aí vai ser então o Gustavo nome isso exatamente isso exatamente porque eu quero que apareça o meu nome né aí eu coloco escreva e nome eu não li em cima e aqui eu coloco né vai aparecer digite o CPF do aluno aí vai aparecer o nome que eu digitar Gustavo tá e aqui eu coloco escreva aí ele vai colocar leia Gustavo CPF CPF tá maiúsculo aqui né entendeu aí ó vai aparecer já é é uma dúvida nessa questão do por exemplo ali a gente botou Gustavo identidade Rodrigo identidade Alexandre identidade eu poderia colocar por exemplo é deixa eu ver o número um por exemplo um identidade dois identidades três identidades e aí na parte do lei aí fazer o mesmo e aí colocar um os nomes aleatórios ao invés de colocar nome de pessoas já pré-selecionadas vão me dizer assim veja veja isso aqui Gustavo Rodrigo é o nome da variável mas pode ser qualquer pode ser qualquer outro nome eu poderia colocar aqui aluno vamos colocar assim para ficar para não confundir aluno aqui aluno 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 agora agora o conteúdo que vai estar dentro dessa variável vai ser o que eu vou digitar agora certo aluno nome aluno cpf beleza ele vai ler o cpf agora digita o cpf do aluno tal do aluno um aqui do aluno dois opa digita o cpf do aluno dois aqui e aqui digita o cpf do aluno três vamos ver se vai funcionar vou rodar digite os nomes dos três alunos digite o nome do primeiro aluno vou colocar aqui Luiz Gustavo digite o nome do segundo aluno aí vou colocar André digite o nome do terceiro número vou colocar Rodrigo digite os cpf de cada aluno ele já colocou de forma personalizada digite o cpf do aluno Luiz Gustavo porque foi o que eu digitei lá em cima aí vou colocar aqui um valor aleatório digite o cpf do aluno André digite o cpf do aluno Rodrigo o professor o professor o professor me tirou uma dúvida aí a questão do cpf que o senhor está falando é colocar um dado diferente digite o nome do primeiro aluno o professor do tipo caractere ele vai aceitar qualquer informação então vou colocar deixa eu colocar aqui Gustavo Rodrigo Marcos pronto cpf inteiro cpf inteiro se eu digitar por exemplo o caractere vamos ver o que vai aparecer deixa eu colocar aqui deixa eu colocar aqui uma letra é agora aqui cadê o professor é aqui inteiro ele não retornou erro mas tudo bem mas basicamente é isso aqui tá a gente consegue fazer aqui a estrutura de registro tá e a gente consegue puxar qualquer dado dentro dessa estrutura então veja que você cria uma variável composta ou seja uma variável que possui mais de um dado e uma variável composta heterogênea ou seja eu tenho dados de diferentes tipos primitivos né lembrando que tipos primitivos são esses tipos aqui tipo inteiro é um tipo primitivo tipo caractere é outro tipo primitivo tipo boleano é outro tipo primitivo enfim é você poderia ter vários tipos primitivos aqui tá então é assim isso aqui é o básico do básico de registro tá e aí a gente poderia estar fazendo vários projetos com isso aqui até dá pra fazer programação de estoque com isso aqui na programação a gente utiliza ele pode declarar uma classe isso é muito utilizado e aí ele declara uma estrutura ali e chama isso aqui é o céu é o limite dá pra fazer várias coisas com isso aqui mas nessa questão que a gente fez por parte a gente colocou digita o nome do aluno digita o nome do segundo aluno a gente poderia fazer da da forma o seguinte digita o nome do aluno e depois digita o cpf do aluno e depois digita o número da identidade do aluno tipo por grupos tipo o aluno eu peço primeiro o cpf a identidade dele o nome e no aluno dois se eu entender mais ou menos como que eu tô dizendo sim você poderia tem várias formas de fazer isso uma forma vamos dizer assim mais mais fácil mais intuitiva de se fazer é você mexer isso aqui você colocar por exemplo aqui tá o cpf né então poderia aqui o aluno dar o ctrl x e colocar aqui eu poderia agrupar tá de forma bem intuitiva aqui agrupar tem outro método tá vou explicar outro método então aluno um ó ficou aqui é aluno opa aqui ó ficou é aluno um aí chega aqui ó aí tem aluno dois e quando chega aqui tem aluno três agora tem outra forma né que é a forma utilizando a estrutura de repetição ou a estrutura de repetição para então você poderia fazer uma estrutura de repetição é uma estrutura de repetição onde teria uma variável contador e esse contador ele iria por exemplo quando o contador fosse zero aí você teria que transformar essa variável aluno numa variável tipo vetor que iria pegar essa estrutura de identidade tá certo mas aí a gente já pode até deixar para a próxima aula por exemplo aluno zero aí ia ficar aluno zero ponto nome aluno um ponto nome aluno dois ponto nome você poderia fazer né aí você poderia até colocar como em muitos programas são feitos uma estrutura de repetição dentro da outra por exemplo i j você poderia fazer o i representando o índice dos alunos iria ser aluno zero aluno um aluno dois e o j iria representar o tipo de dado aqui né aí você poderia variar enfim tem outras formas tem várias formas de se vamos dizer assim de se automatizar de otimizar o código né então por exemplo esse código iria reduzir para seis linhas a gente colocava duas estruturas de repetição e reduzir esse código aqui para seis linhas por exemplo tá mas a gente pode deixar é para para outra aula mas aqui a ideia é vocês entenderem básico tá da manipulação de registro tá alguma dúvida mais não não professor mais alguém tem mais alguma dúvida professor professor sérgio pode falar não não tenho dúvida não com relação a esse assunto não eu tenho dúvida com relação aos exercícios aquele exercício último que era para ser entregue que o um caso que o que o o o o o o